Ei gente, tudo bom? Eu sou a Pandinha Amada, pra quem não me conhece E no vídeo de hoje, finalmente chegou o pet mais esperado, que é o Sonic, o ouriço mais rápido do universo Então, como na loja tá por dinheiro real, não fiquem preocupados, porque veja essa análise o que está bem aqui na pauta do nariz E sim, ele está por moedas, custa 15 mil moedas É pouco carinho, mas vale a pena, deixa eu comprar e comprei, olha que gracinha Também tem o Dino Voador, o Triceratops, Drago de Gelo, o Sombrio, o de Fogo, a Xolote, Cap Power, Coelho d'água, Pet Pony E o resto eu já tenho tudo mostrado no outro vídeo Já estou evoluindo o pet Sonic e ele já estava com muita sede, então já levei ele pro pet shop Oh, que gracinha ele criança, mas veja o resultado final aqui Olha que coisa mais linda no nível 5, que coisa mais linda Mas só que infelizmente, pra ele ver a montanha, precisa ter 3 pets Sonic do nível 5 E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar agora o seu pano de like no vídeo Se inscreva no canal que é novo E ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Bye, bye